Fala rapaziada, Doquim aqui! Sim cara, tô até com a câmera aqui pra mostrar essa novidade pra vocês, é difícil gravar um vídeo com câmera E basicamente, estamos aqui com o nosso Farlusion, muita gente fala Ô Doquim, cadê o Farlusion? Cara, o Farlusion sempre esteve aqui, sempre está com vocês Inclusive agora vai lançar o novo servidor Retro Open PvP, que todo mundo fica pedindo Aí Doquim, eu nem jogo não PvP, então estamos aqui com o servidor Odin, é isso aí que eu tô mostrando pra vocês na tela Um monte de novidade, um monte de balance novo, balanceamos as vocações, trouxemos novidades Lembrando pessoal que o lançamento do Odin vai ser dia 3 do 10, às 7 horas da noite Com mais de 30 streamers confirmados, 7 líderes de guild A gente tá investindo bastante em marketing pra vocês trazer aquele boom de player, né? A gente quer ter mais de mil players online pra vocês realmente se divertir Quanto mais players, mais guerra, mais marketing, mais RMT, mais dinheiro vocês conseguem A gente tá investindo muito, muito mesmo, eu tenho certeza que você já deve ter esbarrado com o banner do Odin Alguma stream aí que você assiste, e se não esbarrou, passa a stream que você assiste Que a gente vai buscar esse cara aí pra gente trazer mesmo E pra quem jogou o Apollo, viu a qualidade, viu que não trava nada, viu que a gente conseguiu trazer quase 800 os players Teve guerra, os problemas foram resolvidos, e a gente aprendeu com as coisas erradas que a gente fez Melhorou, consertou, e agora a gente tá trazendo aí o Odin com tudo novo Trazendo várias coisas novas pros streamers, até pros viewers, como sorteio de donate a cada 10 reais, duas vezes por semana Alguém que donatou ali pra ajudar o servidor a se manter, vai ganhar mil coins totalmente de graça Adicionamos também um sorteio de 5 mil tibia coins, 2 mil tibia coins pro segundo colocado E mil tibia coins pro terceiro colocado Os mil primeiros vão ganhar um pack de 100 player yield cards, mais uma montaria ali aleatória E pra você que é streamer a gente melhorou também, a gente aumentou a comissão de 5% pra 10% E também agora a gente botou uma loja de streamer Que enquanto você estiver fazendo stream, você vai ganhando ponto de streamer E você vai poder comprar XP, montaria, imbuimentos, outfit, potions e outras coisas muito mais Pra você que é streamer que tá apoiando, a gente vai te apoiar também Basicamente, rapaziada, o servidor continua com aquela mecânica dos outfits e montarias Ter os outfits, muita gente gostou dessa mecânica Treino online, antes era só pra premium, agora é pra todo mundo, é free Pode deixar o teu char treinando A gente tirou a limitação de 2 char por conta Agora você pode jogar com mais char diferentes, deixar treinando online Que esse foi o motivo, a galera queria deixar treinando online, não conseguia A parte da blast, você pode pegar 2 blasts gratuitas por dia Tem os eventos, tem o boss baku todo dia, 8 horas da noite Melhoramos as recompensas diárias, agora não tem mais nenhuma pote Agora você consegue varinha logo no primeiro dia Você vai conseguir resgatar recompensas escrevendo exclamação presente E o código que vai tá lá no nosso Discord É só pegar no Discord, você vai ter uns códigos com presentes recorrentes Então você vai no Discord, pega o códigozinho exclamação presente, espaço e o código E você vai ganhar presentes aí totalmente de graça Que é varinha, é preio de card, é dias de VIP, 3 dias de VIP Criou a conta, ganhou 3 dias de VIP Lembrando que o servidor Odinha faz parte do MultiWorld Se você já tiver conta, não precisa criar uma conta nova E também a gente tá com novidade de premiações Mais de 4.500 reais em premiações Eu não vou mostrar tudo nesse vídeo aqui Eu vou trazer outros vídeos com mais atualizações, alguns shorts também Pra mostrar pra vocês todas essas premiações com detalhes Mas são 4.500 reais com premiações de top level, top skill Top skill melee, top skill GML, top skill distance Vai ter recompensa pra os 10 primeiros dias Quem ganhar o castelo, que inclusive vai ser um castelo novo Fica ligado aí pra atualização que eu vou trazer pra vocês O castelo antigamente era aqui E as guilds falaram que aqui, mano, dava pra atrapar e tudo mais Então a gente tá criando um castelo novo Com uma mecânica nova, com corredores mais largos e tudo mais A sala vai continuar sendo aqui, né? A sala do castelo Com os benefícios do castelo Mas agora a gente tá criando um castelo novo Porque as guilds falaram pra gente pra melhorar essa parte Então vai vir sim um castelo novo E eu já vou trazer pra vocês novidades Aqui eu tô mostrando mais por cima Mas eu vou trazer os vídeos com novidade por novidade pra vocês Inclusive o servidor Odin vai ser o primeiro servidor do Farlusion Primeiro mundo Que não vão ter esses teleportes A galera queria muito esse PVP mais aberto Esses teleportes a galera acabou preferindo que esse servidor ficar sem teleporte Uma das modificações Ele vai ser mais fiel ao global Sem esse monte de teleporte O servidor ele tem stages Ele vai decaindo A XP não mudou A gente vai manter a mesma XP Que foi uma XP que a gente achou justa Dá pra upar Dá pra pegar level 1000 Todo mundo que jogar vai pegar level 1000 Inclusive eu gravei uma série aí Tá quase completa Do 0 ao 1000 de ED E eu nem jogo de ED A gente também tem essa forja aqui especial Vocês vêm aqui Vocês conseguem a bag dos mega itens Vocês conseguem aqui ó Trocar dois itens por uma box Isso daqui rapaziada É muito bom pra vocês Isso daqui serve pra vocês conseguirem os itens dentro do jogo A facilidade de conseguir os itens do boss é absurda A gente já tá investindo em um market muito grande Já tem mais de 7 líderes confirmados A gente tá buscando mais líderes Se você for streamer, líder de guild Você acha que pode contribuir Aqui com a evolução do Farluzel Do mundo Odin Mano entra em contato aí Pode deixar até nos comentários Que eu entro em contato contigo A gente tá procurando A gente paga em TC A gente paga em real Dependendo da proposta Então a gente realmente quer fazer acontecer a parada O servidor é muito bom A galera viu O servidor é lisinho Não trava E agora vem o Odin Com as modificações E a gente acredita que a gente tá acertando Tudo que a gente errou No primeiro A gente não vai errar novamente E vai acertar agora no Odin Então pessoal Deixa o feedback Deixa o que vocês acharam aí nos comentários Algumas sugestões A gente ainda tá focado Em trazer um melhor entretenimento pra vocês Trazer um servidor aqui Que vocês podem ter certeza Que vai ficar online por muito tempo A galera sempre fica falando Ai caiu o número de players Faliu Vai se fechar não sei o que Aqui é a prova Que a gente não faliu Que a gente não vai desistir Que a gente tá continuando Mesmo com 40, 50 players 100 players A gente continua evoluindo Continua fazendo as coisas acontecerem Com atualizações As atualizações todas do Global Estão aqui A parte da Backpack A gente foi um dos primeiros a trazer A gente tá melhorando o suporte A gente conseguiu No Odin Já vão ter dois tutores Logo no começo Diferente do Apolo Que era só eu fazendo as coisas No Odin já vai ter o Marlin e o Koff Que eles são tutores E CM Pra ajudar vocês Então vai ter um suporte Muito melhor Em questão de streamers Divulgando Cara a gente já tá com uma equipe De mais de 30 streamers Botando banner Divulgando Que tão confirmando Fora as guilds né Que vocês gostam bastante De Pelego Essas guilds já estão Confirmadas com a gente Então eu acredito Que vai ser um servidor humano Que vocês vão gostar muito A gente tem mecânicas diferenciadas A gente tem um valor diferenciado A nossa VIP é R$22 O nosso preço no Coin Na Store É muito mais barato Que os outros servidores Então eu acredito Que vocês derem uma chance Vocês criarem a conta Jogarem Podem jogar totalmente de graça Também Tenho certeza que vocês vão gostar Eu tô vendo Se a gente vai conseguir liberar Também a promoção dos R$30 E ganhar a montaria Que é essa Cara essa daqui é a montaria Do Regal Do pacote passado Mas a gente também tem A montaria dos Donates Que é uma montaria muito boa Acima de R$30 Eu tenho essa montaria aqui Dos Donates E a gente vai Eu vou ver se eu consigo liberar Uma montaria também Por R$30 Eu vou ver lá com meu sócio A gente tem os players fiel Com certeza vocês vão conseguir jogar E vão se divertir E também Vão ter o Market A gente deixa A gente deixa vocês venderem item Por Pix Tem muita gente Que até hoje Tá fazendo dinheiro O Marlin é um deles Que falou pra mim Que fez R$3.000 Com compra e venda de charra Abriu transfer do Apollo Pro Harmonia E o cara fez R$3.000 Com venda de itens Com venda de cálice Antigamente era um pouco Mais fácil de conseguir Então rapaziada Tá insano Realmente Quem focar Quem gostar do server Cara Vai ser beneficiado Com o tempo Porque como eu disse pra vocês A gente não vai desistir A gente vai continuar evoluindo Vamos continuar trazendo novos players E o servidor Tá ficando muito bom Lembrando que a gente fez de tudo Pra esse servidor Ele ser mais fácil Aquele cara que joga Uma, duas horinhas por dia No máximo Ele consegue evoluir A gente tem itens facilitadores Como o Loot Pound Loot Pound Seller O Loot Pound Ele vende graça Pra todo mundo Ele não é o Auto Loot Ele é o Loot Pound É uma Backpack infinita Que ele interage Com o Loot Pound Seller Que vende tudo No teu Loot Pound Sem precisar ir no NPC A gente tem o Portable Trader Que tu clica E consegue refilar No meio da Hunt A gente tem o TP Que tu consegue comprar E ir de cidade pra cidade Sem precisar ficar indo Nos portais No barco A gente tem a Forja Que tu abre de qualquer lugar A gente tem vários itens facilitadores Pra tua gameplay Ser mais fácil Pra tu conseguir evoluir Pra tu não precisar Gastar aquele tempo todo A gente tem eventos Todos os finais de semana Inclusive esses eventos Eles já estão programados Durante um ano A cada 15 dias Tem um evento mais forte Como o Double XP Ou o Double Skill A cada 15 dias Tem um desses dois eventos A gente tem alguns eventos fixos Como os eventos de Forja Eventos que facilitam Vocês terem equipamentos com tier Pegar pozinho da Forja Então a gente está trazendo Tudo isso Pra conseguir motivar vocês A terem mais entretenimento Tem a parte da Arena Que eu já mostrei pra vocês Que tem que matar Os 6 bosses diferentes Pra conseguir um equipamento Super forte de level 100 Aqui fica o Soul Pitch Pra vocês terem acesso Com mais facilidade Todas essas modificações São pra facilitar A gameplay de vocês Diferente do Global Que fica 3, 4, 5, 10 horas Pra conseguir alguma coisa Aqui todo dia Vocês vão ver O chard de vocês Tendo uma evolução Fora que agora A gente está com essas recompensas No Pix A gente permite o RMT Então pessoal Eu conto com a presença de vocês Já cria conta É muito importante Vocês já criarem a conta Pra gente ter uma noção De quantas pessoas estão criando Pra vocês ganharem As 100 Play Wheel de Card Das mil primeiras contas Criadas Com benefício Tá ligado É um benefício Pra vocês que estão acreditando No projeto Já desde cedo Cria conta O link vai estar na descrição E deixa um comentário Um feedback O que a gente pode melhorar Pra quem jogou no Apollo Que foi o primeiro mundo Deixa aí um feedback Que a gente está sempre melhorando Está sempre buscando evoluir E a gente acredita Que vai bater mais de mil players Nesse servidor Com mais de 30 streamers Confirmados 7 líderes de guild A gente está investindo Bastante em marketing Pra vocês trazer Aquele boom de player A gente quer ter Mais de mil players online Pra vocês realmente se divertir Quanto mais players Mais guerra Mais marketing Mais RMT Mais dinheiro Vocês conseguem A gente está investindo Muito Muito mesmo Eu tenho certeza Que você já deve ter esbarrado Com o banner do Odin Alguma stream aí Que você assiste Eu espero que vocês tenham gostado Da novidade Beijo no coração de vocês E até o lançamento do Odin Dia 3 do 10 Às 7 horas da noite E até o lançamento do Odin